Olá, eu sou Verônica e hoje estou aqui para mostrar como a Uber promove oportunidades para todos. Contribuindo para que mais mulheres assumam a direção das suas vidas e conquistem sua autonomia pessoal e financeira. Mulheres dirigindo suas vidas. Este é o propósito do programa Elas na Direção. Criado em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, Elas na Direção quer te ajudar a conquistar seus objetivos, de forma flexível e mais segura. Para isso, o programa conta com uma série de vantagens exclusivas para mulheres que dirigem ou que querem dirigir suas vidas com a Uber. Como a ferramenta Elas, que permite que nós, motoristas parceiras mulheres, tenhamos a opção de receber chamadas apenas de passageiras mulheres. Para acionar a função, basta acessar a área Preferências de Viagem do aplicativo Uber Driver e ligar a opção Elas. Você também pode desligar a opção quando quiser, voltando a receber viagens de passageiros homens. Ah, se estiver com a função ligada e encontrar um passageiro homem no local de embarque, você deve cancelar a viagem e formar um motivo Viagem com o passageiro homem entre as opções de cancelamento. E fique tranquila, este cancelamento não vai impactar na sua avaliação. Você possui um carro para dirigir com a Uber? Não? Sabe que com o programa Elas na Direção, você tem acesso a condições especiais na Localiza Hertz? Basta ir até uma loja mais próxima e conferir os benefícios disponíveis para as parceiras da Uber na sua cidade. Além disso, o programa conta com cursos online sobre educação financeira, empoderamento pessoal, gestão do tempo, segurança e tecnologia. Para saber mais, acesse t.uber.com.br E aí, tem dúvidas sobre dirigir com a Uber? Quer conhecer melhor as vantagens do programa? Ou todos os recursos de segurança que a Uber disponibiliza? É simples. Você pode ir até os nossos centros de atendimento e conversar com as nossas especialistas mulheres para entender melhor como funciona a plataforma e também como aumentar seus ganhos. Como reflexo dessas iniciativas, estamos formando uma comunidade de mulheres cada vez mais fortes que estão assumindo a direção das suas vidas e descobrindo juntas novas oportunidades de renda. Junte-se ao movimento. Participe do programa Elas na Direção. Ele foi criado para nós, mulheres que não esperamos pelo destino. Nós dirigimos até ele.